E aí, pessoal, beleza? Sou a Nath, você tá no Pilha de Leitura, e hoje eu tô de volta aqui, então, pra colocar em ordem as leituras do mês, né? Tem um tempinho aí que eu não coloco vídeos de leituras do mês, então hoje eu vou falar aí. Eu vi que, né, quando eu comecei a... parei um pouquinho de falar das leituras do mês, foi na época da Copa, então olha só. Aqui eu vou falar hoje das leituras do mês de junho. Foi um mês aí que eu não fiz tantas leituras assim, mas tem umas coisas bem interessantes, então tô aqui pra contar pra vocês. Em junho eu li um livro que realmente, assim, ó, mexeu com a minha cabeça, eu fiquei meio, nossa, nem sei o que eu acho dessa leitura. Quer dizer, hoje em dia eu já sei, né, mas quando eu terminei de ler eu fiquei com aquele sentimento, assim, nossa, que eu não sei se eu amei ou odiei. Hoje em dia eu digo que amei. Por trás de seus olhos. Esse livro foi bem um boom, assim, né, quando ele foi lançado no ano passado, se eu não me engano, e aí eu só li esse ano. Por ser, assim, meio thriller e tal, você não sabe muito bem o que acontece, e é meio meu gênero de leitura, então eu fui ler. Gente, o final desse livro, de fato, depois de muito tempo, assim, é difícil falar de uma leitura, mas eu realmente fiquei surpreendida e impactada com o final desse livro. A gente tem aí, então, duas mulheres e um homem, né, essas duas mulheres, elas narram o livro, vai alternando entre os capítulos aí. A Louise, que foi a primeira mulher que a gente conhece, ela, então, tá num bar lá, ela conhece um cara e pá, pronto. No dia seguinte, ela descobre que esse homem é o novo chefe dela. Olha só. Não bastasse isso, ela também descobre que ele é casado, mas aí eles estão passando por um momento meio difícil na relação e tal. E a gente vai acompanhando esse triângulo, que é realmente um triângulo meio estranho, porque as duas mulheres, elas ficam amigas e o cara não sabe de nada. Então, fica aquela coisa, um disse isso, um disse aquilo e tal. E até que, ok, né, tava sendo um livro normal, nada demais, assim. Mas aí, no final, quando você entende o que eles estavam querendo dizer, com o problema do sono que elas tinham, o problema lá, que você acha que é hipnose, não é, enfim. E aí, o que acontece? Fiquei, nossa, que eu realmente não tava esperando. E, gente, é um livro sensacional. Eu diria que, principalmente pelo final, mesmo que você acredite, que você não acredite, que você acha que convenceu, que você acha que não convenceu, mas vamos lá. Muito criativo, não é? E, além de ser muito criativo, um final surpreendente, de fato. Eu não tava esperando por aquilo. Então, só porque eu ousa disso, eu achei um livro sensacional e índico. Dentro daquelas leituras tradicionais do mês aí também, eu li os trabalhos de Hércules, da Acta Christi. Esse daí é um livro, como se fosse um livro de contos, né, na verdade. Então, o Poirot, ele descobre lá que o Xará dele, o Hércules, né, o da mitologia, tem lá um lance de ter 12 trabalhos, né, 12 coisas, mas são assim, coisas mitológicas. Então, são coisas sensacionais que o Hércules precisava fazer. E ele também queria, por ele chamar Hércules, né, Hércules Poirot, ele também gostaria de fazer essas mesmas 12 coisas sensacionais. Mas aí, acabam aparecendo 12 casos simples, singelos, que ele resolve muito rápido, por serem contos até, né, precisa ser resolvido rápido. Então, apesar de não ser uma coisa sensacional, assim, ele resolve esses 12 casos, e esses 12 casos, então, estão inclusos nesse livro. Foi interessante, alguns contos, óbvio, mais legais do que outros, assim, alguns contos você fala, nossa, precisava muito ter um livro disso, dava pra fazer um negócio, nossa, tal. E alguns mais bobinhos mesmo, que eu falam, não, conto tá ótimo e suficiente, mas fica aí mais um livro bem bacana da Agatha Christie. Uma outra leitura que eu fiz, assim, é um livro fininho, né, praticamente um conto, enfim. Mas que eu já tava na minha lista pra ler há muito tempo, aí só depois que eu peguei ele físico, mesmo nessa coleçãozinha aqui, que eu tô juntando da Folha, né, que é aquela edição português e inglês, só depois que eu peguei ele que eu, de fato, li. Então, tá aqui, Bartley, o escrevente. Em algumas outras traduções, é Bartley, o escriturário, né, alguma coisa assim. Não sei o que eu falo Bartley, gente, é Bartle-bai, e eu falo, enfim, Bartley, mas é Bartle-bai. Mas é basicamente assim, um dia ele vai trabalhar lá, o emprego de sempre, na função de sempre, com todo mundo sempre fazendo as mesmas coisas, e aí ele fala, não, não quero fazer. Em inglês é I'd rather not to, né, prefiro não fazer. E aí ele não faz, e não faz, e aí no dia seguinte ele repete, no dia seguinte do seguinte ele repete, e assim vai, até que ele simplesmente para de trabalhar, porque tudo que pedem pra ele, ele fala que prefere não fazer. E essa frase, né, esse prefiro não fazer, I'd rather not to, ele repete várias situações e acaba não sendo só no trabalho, né, acaba sendo para outras coisas mesmo da vida pessoal dele. A história chega até a ser engraçada, assim, principalmente na parte de descrição dos funcionários, né, dos outros personagens, né, eu achei bem bacana. Mas assim, o mais legal é que tem algumas horas que o Bartle-bai, ele chega a defender esse ponto de vista dele, né, por que que ele prefere não fazer. E as explicações que ele dá, assim, são até convincentes, assim, você fala, olha, né, verdade. Tem um ou outro momento que o chefe dele até chega a defender ele mesmo, né, então é bem bacana por esse lado, né, a parte da persuasão, vamos dizer, né, então a pessoa se nega a trabalhar dizendo por que que ela se nega a trabalhar, você fica até, né, nossa, que coisa. Na verdade, eu li esse livrinho, assim, eu curti, achei bem interessante, gostei da escrita do Melville, e só me deixou é com mais vontade mesmo de, finalmente, tomar vergonha na minha cara e ler Moby Dick, né, então, quem sabe não ficar uma leitura pro ano que vem. Eu li também mais um livro infantil, né, podemos dizer que infantil, do Tostói, então, um infantil russo, de quanta terra precisa o homem. Gente, esse livro é muito bonito. Ele tem a parte escrita aqui, mas ele também tem essas imagens, e são imagens lindas, né, então ele é uma mistura de ilustração e texto. E o título já é auto-explicativo, né, então aqui ele vai contar uma história pra gente, pra dizer, né, até que ponto o homem chega, assim, nessa busca por propriedades, por dinheiro, por posses, por ter mais do que outra pessoa. Então, a gente vai acompanhar aí até que ponto o personagem principal aqui da história, né, tudo que ele faz pra ele conseguir mais terras. Um outro do Tostói aqui nessa mesma pegada, então, é Histórias de Boca, também é um livrinho bem fininho e é mais ou menos no mesmo estilo. Então, a gente chega a ter, assim, algumas ilustrações, mas não são tão grandes e elas são em preto e branco, né, nesse daqui. E a parte do texto aqui do lado. E aí, já que nesse caso a gente vai conhecer o Boca, que é esse cachorrinho aqui, e a gente vai ver a história dele, né. Ele tem mais de um dono, enfim, aí ele acontece, a gente vê toda a vida dele aí, até o rato final do Boca, também é bem fofinho. Mas o que eu posso dizer de junho, que de fato me marcou, foi eu ter finalmente lido a parte que falta. Então, eu li os dois volumes, né, a parte que falta e a parte que falta e encontra o grande O, ou o grande O. Eu acho que vocês já cansaram de ouvir a gente falando aí desses dois livros, então eu não vou nem me estender muito aqui nessa resenha, mas, gente, é muito fofo, de fato. E, assim, ele é um livro infantil no sentido de que ele é escrito de uma maneira simples e também por ter alguns desenhos pra facilitar o entendimento, mas a mensagem dele não é uma mensagem só para crianças, assim, ele é uma mensagem bem, né, tocante mesmo. Então, a parte que falta, como tá falando, mostra aí essa bolinha, né, procurando a parte que falta pra ela ser uma bolinha cheia, pra ela ser um círculo completo. Mas será que ela realmente precisa achar uma parte pra ser completa? E o segundo volume, então, né, a parte que falta, a parte que falta encontra o grande O, encontra o grande O, encontra o grande círculo. Eu já achei até melhor do que a primeira parte, porque daí seria o final da história, o complemento da história, né, que seja. Então, ele encontrou, mas e aí? Era o que tava precisando? Era do jeito que ela tava precisando? Ela realmente precisava de alguma coisa, sabe? Então, essas perguntas, assim, são respondidas aqui nesse segundo volume. Particularmente, eu gostei mais, assim, por ser esse desfecho, né, da história. Mas, gente, são duas histórias bonitíssimas, assim, que, de fato, eu até entendo o boom que teve, assim, de todo mundo que tá falando, porque, de fato, curti muito ambas as histórias. Pessoal, foram essas, então, as leituras. Vocês viram, como eu falei, não foi, assim, muita coisa, né, mas foram coisas bem interessantes. Você já leu algum desses livros? Se sim, deixa aqui nos comentários, a gente conversa um pouquinho mais a respeito. Pessoal, obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Não esquece de se inscrever no canal, caso ainda não for inscrito, dá aquele curtir no vídeo pra ajudar a compartilhar o conteúdo. E se inscrever também nas nossas outras redes sociais. Tem o Face, tem o Scooby. Obrigada, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.